Esta é a AWHE40 câmera PTZ Full HD da Panasonic, indicada para aplicações que necessitam de takes à distância, sem a intervenção de um operador de câmera ela é controlada via IP. Ideal para aplicações como ensino à distância, shows, palestras e igrejas, permite uma prévia automação dos movimentos reduzindo os erros de gravação ao vivo. Com a tecnologia PoE Power Over Internet, diferente de seus concorrentes, este produto pode ser controlado e alimentado por um simples cabo de rede, no qual reduz extremamente os custos de implantação. As características como a qualidade de captura de seus sensores, um ótico de 30x, os movimentos de pan que chegam perto de 360 graus e tilt de menos 30 a 90 graus, aliado ao luxo de 0.7, torna este o produto mais avançado de seu segmento. Para mais informações, valores e condições de pagamento, solicite um orçamento em nosso site ou entre em contato pelo telefone.